Antes de mais nada, a observação precisa ser levada a tal ponto que não se identifique com os impulsos reativos emocionais. A gente tem que identificar esses impulsos que geram desespero, mas sem ficar igualzinho a eles ou fazer o que eles estão querendo. É um processo, é doloroso porque é como uma morte dessa estrutura aí, entendeu? Então, tem que ir observando todos os medos, todas as falas, inclusive sem ficar se julgando ou julgar aquilo que você está vendo. É para ir observando toda a estrutura mesmo pela qual a gente funciona, como a gente funcionou, tá? E realmente é um ponto em que não dá mais para esperar mais nada de fora, nem da própria estrutura. O que a gente pode fazer é observar como que a estrutura nossa reage às coisas de fora, entendeu? Precisa ocorrer aí isso que a gente vem chamando de um insight depurador. Que depura toda essa dor causada por essa estrutura limitada que foi criada no tempo, com um monte de bullying, com um monte de traumas, com um monte de experiências vividas de forma incompleta. É isso que a gente precisa ir observando. Precisa ocorrer aí algo que no meu ver eu sinto que está dentro da própria estrutura mental, é alguma região do nosso cérebro que até hoje não foi ativada. A gente está funcionando com uma parte muito pequena das nossas células cerebrais e essa parte pequena dessas células, elas são condicionadas, elas são condicionadas por muito medo. Nós vivemos numa sociedade que não ensina a gente a lidar com o medo, perceber o medo e transcender o medo. Não, nós vivemos numa sociedade que produz medo o tempo todo e incentiva a ideia que você tem que ter medo e que tem que se proteger. Então o lance é ir observando tudo isso, identificando tudo isso que se passa no nosso interior, que se passa nos nossos pensamentos, que se passa nas nossas emoções, que se passa na estrutura social, na estrutura familiar, ver como que a gente reage a tudo isso, mas perceber o seguinte, que tem algo aí que está observando tudo isso, que está observando esses pensamentos e essas emoções. Portanto, não é os pensamentos e essas emoções. Nós somos isso aí que está tendo essa observação de tudo isso. Então nós não precisamos fazer o que a mente está pedindo, a mente está aduentada. O que a gente fizer dentro desse limite mental, pelo qual a gente sempre funcionou até hoje, e que é basta ver o que foi construído com essa estrutura, foi só conflito e limitação, qualquer coisa que a gente continuar fazendo com essa estrutura, só vai perpetuar estado de conflito e confusão. Então precisa só ir observando e aguardar, e quem sabe ocorre algo de uma dimensão completamente diferente em nós, em nós, uma mutação cerebral, uma mutação na capacidade de observar, pensar, sentir e interagir. É preciso estar atento ao mecanismo de funcionamento da mente. Essa mente, quando ela desperta para o processo de observação de si mesma, esse processo de ver o que ela construiu na linha do tempo, quando ela começa a tomar conhecimento de quanta coisa que ela fez de forma inconsciente e inconsequente, a tendência dela é criar uma autorrepugnação, criar um processo de julgamento muito exercebado de si mesma. É o arquétipo até que o cristianismo usa, usa do Judas, né? Ele, na inconsciência dele lá, vende o Cristo, quando cai a ficha do que ele fez, entra naquele processo depressivo e a mente pede para o cara se suicidar. Então, a mente, o mecanismo dela é esse daí. Ela não quer parar de ter atividades inconscientes e inconsequentes, porque ela se alimenta disso. Então, é muito difícil no início desse processo de despertar, do movimento nosso, em cima de uma mente que foi construída em cima do medo, ela foi excessivamente exposta a um ambiente familiar e social que funciona em cima do medo, que reforça o medo, que justifica o medo e que não tem a mínima preocupação em sentar com propriedade, com seriedade, com vitalidade, para saber se é possível um modo diferente de funcionar livre do medo, livre da afetação dessa estrutura do passado. Então, precisa estar muito atento para não perpetuar, através de identificações com os impulsos emocionais reativos que a mente traz, a perpetuação dela, né? Qualquer coisa que a gente for fazendo dentro dessa estrutura, ela vai produzir limitação. Tudo que nós fizemos foi por causa de uma mente insegura, buscando por segurança ou buscando por prazer imediato, por alguma forma de fuga, para não sentir o desconforto gerado por aquele estado de medo. Hoje, não são os mesmos medos, não são as mesmas situações, porém, ainda estamos com a mesma mente fundamentada no medo. Apresenta outras formas de medo, apresenta outras formas de segurança, apresentam outras formas de prazeres, mas o mecanismo permanece o mesmo. Então, precisa compreender todo esse mecanismo, observar todo esse mecanismo, e perceber que a própria estrutura aí não tem como dissolver isso. Precisa ter isso que a gente vem chamando de um insight depurador integrativo. Uma percepção libertária integrativa. Libertária do quê? Libertária dessa estrutura fundamentada no medo, que funciona em fragmentos. Uma hora está só no intelectual, uma hora está só no sensorial, uma hora está só no emocional, uma hora está só no sentimental, ou seja, não funciona com a totalidade do ser. Então, nós precisamos de uma percepção que nos liberte da velha estrutura e produza um estado de inteireza em nós, onde a gente realmente possa viver a vida com a plenitude, com a totalidade do ser que somos, e ver também a vida em sua plenitude, ver as nossas relações em sua plenitude, porque nós vemos a vida e as relações só no que dizia respeito ao que poderia nos dar a segurança ou prazer. Então, nós só vimos uma parte, um fragmento da vida e um fragmento das nossas relações. Então, precisa muita calma, muito exercício de paciência para consigo mesmo, precisa de uma sensibilidade muito grande e uma energia muito grande para poder ficar com essa sensibilidade e deixar aflorar o que tiver que aflorar sem se identificar com isso. Só identificando, só compreendendo como que funciona essa estrutura, como ela sempre funcionou e como ela sempre produz experiências incompletas, relações incompletas, vivências incompletas, que por sua vez produzem conflito, produzem separação, produzem atrito. Isso precisa ser observado e até o presente momento o que eu sinto? Aguardar a vinda de um espírito saneador, um estado de espírito que seja de sanidade e não de reativa emotividade, que só perpetua conflito. Quando você começa a observar o movimento total dessa estrutura que foi colhida, montada no tempo, você percebe que raramente houve momentos de real ação, de real ação criativa mesmo. que praticamente quase que todo o nosso viver foi sempre um processo reativo. E esse processo reativo, ele sempre foi fundamentado no medo. Ou nós agimos por medo, ou não agimos por medo. Nunca houve uma inteligência não autocentrada. nunca houve uma inteligência harmônica, realmente integrativa, totalitária, no sentido de ver a totalidade das situações e buscar pelo bem-estar comum de todos que estão diretamente ligados a essas circunstâncias. E é preciso perceber que essa mesma estrutura, ela ainda permanece aqui. Ou reagindo por medo, ou não reagindo também por medo. Isso precisa ficar muito claro, precisa ser visto visceralmente, precisa ser visto com a totalidade dos seres que somos. cada fio de cabelo, cada célula nossa, precisa perceber isso. Perceber isso com muita seriedade para instalar esse ponto de saturação em que há esse profundo sentimento. Não, não é possível continuar apenas reagindo às ocorrências do viver com essa limitada estrutura que impede de a gente saber o que é uma verdadeira relação, de saber o que é realmente liberdade, de saber realmente o que é felicidade. Tem que existir um outro estado mental, um outro estado de inter-relação que produz a harmonia e não esse constante estado de conflito. Um estado mental livre das imagens do passado e livre do processo de formação de imagens, que é medo. Medo é imagem projetada. Isso precisa ficar claro. Se não ficar claro, não chega nesse ponto de exigir internamente por um ponto de mutação. É preciso ter bem claro que se não ocorrer um ponto de mutação que nos leve à explosão de um depurador insight integrativo, de uma percepção libertária, da manifestação de um estado de espírito saneador, não é possível a gente ter lucidez no nosso modo de viver. Plena lucidez. E sem essa plena lucidez, não tem como a gente se vê livre desse escuro e confuso labirinto de aflição, de inquietude, de ansiedade, de sentimento de solidão, de insuficiência psicológica, de medo de se ver abandonado, de se ver desamparado. Não há mínima possibilidade de a gente se sentir um com a totalidade da vida e resgatar a confiança plena no viver, na sabedoria do viver. E aí não tem como ter o conhecimento do que tenta indicar as palavras liberdade, felicidade, amor, afeto, zelo e comunhão. O limitado e inseguro intelecto só pode ficar girando, girando em volta de sua própria limitação e insegurança, em volta de sua limitada capacidade de observação. O intelecto não tem poder para colocar fim na velha estrutura mental com base no medo, sendo que o próprio intelecto é um fragmento de tal limitada e conflitante estrutura.